Olá, tudo bem? Aqui é o Julio Batiste, eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br Tenho uma parceria de mais de 10 anos com o colega Manuel Jailton onde eu revendo todos os cursos dele lá no meu site Colega Jailton gentilmente cedeu para nós uma série de 111 videoaulas onde você vai aprender a criar uma loja virtual completa e profissional usando PHP e MySQL passo a passo, tela a tela, função a função a lista dos vídeos já publicados estarão sempre atualizados neste endereço aqui então anote e volte sempre para este endereço aqui se você quiser um curso ainda mais completo, mais atualizado e baseado na última versão do PHP e do MySQL onde também tem módulo de loja virtual, mas tem módulo de nota fiscal eletrônica módulo contábil, enfim se você quiser aprender a criar um ERP completo com PHP e MySQL dos cadastros até um sistema de emissão de nota fiscal eletrônica dê uma olhada neste endereço aqui neste endereço eu preparei uma promoção bem especial exclusiva para quem assiste os nossos vídeos aqui pelo Youtube e no final deste vídeo eu passo um pouquinho mais de detalhes para você sobre este curso já conversei bastante aqui no início, então vamos então a nossa videoaula um excelente estudo a todos então vamos aqui pessoal, eu na verdade já fiz um teste aqui isso aqui não prestou não, então eu vou fazer assim vou tirar isso aqui daqui vou criar aqui uma variável chamada action vou dar um valor para ela você viu que eu criei aqui muitas variáveis isso aqui pode ser bem otimizado ou se você quiser também, deixa aí, não vai ter nenhum problema é porque na verdade eu gosto de deixar tudo perfeito beleza, então já está tudo ok agora eu vou no home e vou pedir por exemplo para comprar um que a gente não comprou aqui por exemplo o CSS3 ah, está faltando preço, não está formatado ainda não o preço não apareceu aqui ainda, vamos lá mas vamos comprar aqui, o CSS3 não, vamos colocar o preço logo de alguma forma onde que está aqui, o preço ah, é porque aqui está maiúsculo coloquei letra maiúscula por isso vamos aqui atualizar opa certo, agora sim vamos pegar aqui esse aqui, o CSS3 CSS3, comprar está aí pessoal então, beleza conseguimos o objetivo, não é isso? então eu fiz o que eu fiz? eu fiz aqui uma classe um método chamado listar produtos esse método listar produtos agora eu vou usar para tudo que eu precisar vou repetir não está tão otimizado assim mas funciona certo? o que importa é que funciona então eu criei aqui poderia como eu já estou trabalhando aqui dentro do próprio já estou fazendo o laço aqui dentro da própria estrutura eu poderia escolher fazer igual eu fiz aqui com o mostra dado olha, usar aqui o selfie listar do próprio banco de dados poderia ter feito isso mas aí como eu preciso logo resolver isso aqui eu usei aqui o total de registros não tem nenhum problema certo? mas você poderia ao invés de usar isso aqui tudinho você poderia simplesmente usar o laço do while e aí ele ia fazer ia dar a mesma coisa o resultado ia dar o mesmo beleza? então está aí fizemos aí deu certo agora o que a gente vai fazer? a gente vai se eu precisar agora modificar alguma coisa eu não preciso mais abrir todos esses documentos aqui para abrir basta eu vir aqui e altero aqui pronto já está tudo resolvido então o que eu vou fazer agora? eu vou pegar o L está vendo esse L? dentro dele eu vou só colocar essa estrutura aqui em todos eles CTRL C olha o CTRL C em detalhes certo? você está vendo essa estrutura aqui toda? olha o que eu vou fazer com ela vou excluir o código fica mais enxuto e quanto mais enxuto o código melhor mais fácil de entender certo? esse aí é o detalhe né? vamos ver se funcionou o mesmo detalhe eu vou home vou clicar aqui em detalhe está aí pessoal funcionando vamos voltar aqui no home clicar em outro produto por exemplo MySQL cliquei a mesma coisa eu queria outra categoria vamos pegar PHP que tem muitos está aqui não PHP que tem muitos está aqui olha hum ah pessoal esse negócio aqui estava eu descobri onde é que está esse esse ponto e vírgula está bem aqui ó aqui certo? então está aí está aí? está ok? beleza é deixa eu mostrar aqui uma coisa aqui no detalhe aqui no caso select a indica a indica a indica né? eu estou pegando a indica aqui tem algum lugar que tem essa indica não aqui é a indica categoria por isso é que não atualizou naquela hora ó a indica categoria a indica categoria se padronizasse né? ficaria legal agora sim ó eu vou até atualizar aqui ó e já deu certo certo? pegou todas as que tem as categorias de PHP certo? então beleza só esse código aqui já resolveu tudo aquilo em busca mesma estrutura ó toda essa estrutura aqui ó tira isso aqui tudo substitui só por esse código aqui ó eu só preciso passar pra ele a URL e qual é né? a minha ó a de categoria tem alguma de categoria? não aqui no caso ah aqui é diferente deixa eu ver se é diferente eu vou na busca como que era antigamente deixa eu voltar aqui pessoal aqui é diferente hein? ah pessoal aqui é diferente ó a SQL aqui é outra então eu vou fazer o seguinte eu vou excluir até aqui vou excluir aqui vou deixar vou excluir esse PHP aqui vou colocar bem aqui e vou trocar aqui só a SQL ó o que me interessa é essa SQL aqui podia até deixar fazer assim né? fazer assim ó aí eu já pego testei pesquisa pego esse moço aqui e jogo aqui ó tanto faz eu colocar em forma de variável como eu colocar desse jeito aqui vai funcionar do mesmo jeito de qualquer forma muito melhor de trabalhar do que naquela estrutura toda então você viu que a gente vai otimizando o código da gente toda vez que você faz um programa alguma coisa um site alguma coisa você vai fazendo pessoal depois você vai só otimizando tem umas coisas que porque a ideia vai surgindo você vai melhorando melhorando até chegar ó isso aqui já ia dar errado que eu ia colocar aqui SQL não tá certo então só pra entender aqui ó texto pesquisa vai receber o texto pesquisa SQL PROD SELECT FROM PRODUTO é aqui no caso eu não vou colocar SELECT FROM PRODUTO certo? eu vou pegar aquela estrutura de consulta qual aquela estrutura de consulta? essa aqui ó até aqui para a busca ó até aqui pra ficar no mesmo padrão SELECT C produto não sei o que até categoria e a categoria e título produto like muito bem a busca então vamos fazer aqui na busca deixa eu atualizar aqui como eu sempre uso PHP vamos lá olha aí pessoal show de bola né se eu quiser CSS como eu sei que estou fazendo olha aí ó funcionando na boa certo? funcionando se eu quiser comprar o CSS vem aqui ó já apareceu aqui pra mim muito legal isso aqui certo? deixa eu copiar o outro é esse aqui que eu tenho que copiar e aqui eu vou em carrinho que também tem essa estrutura tiro excluo tudo só que se eu tiver a consulta do carrinho aí de categoria vou pegar aí de categoria igual a quem hein onde que passa aqui uma categoria pessoal aqui no carrinho olha só no carrinho a gente podia fazer uma SQL mas por exemplo aqui no detalhe eu escolho um produto certo? e aquele produto tem uma categoria não é isso? então o que que eu vou fazer? eu vou pegar daquele produto eu vou pegar aquela categoria como como vamos supor sugestão de compra como se fosse algo semelhante né? mas no carrinho de compras eu posso ter vários produtos de várias categorias então a gente poderia é fazer uma SQL mais digamos assim legal por exemplo eu poderia verificar certo? fazer essa mesma consulta aqui só que eu poderia verificar se esse id categoria ele pertence ele está dentro de uma outra SQL qual é a outra SQL? a gente podia fazer assim ó select vou chamar isso aqui de de pay de produto id produto from aí aqui eu vou verificar o seguinte eu vou selecionar todas as categorias todas as categorias que estão presentes dentro do meu carrinho certo? então só que para eu poder chegar nesse produto eu vou precisar de três coisas eu vou precisar olha só vou precisar da tabela de mais minúscula produto p pedido chamar de pe e de carrinho chamar de c aí aqui eu vou colocar where c no caso p id produto igual a c id produto ent é o pedido ponto id pedido igual ao c ponto id pedido e o c ponto id pedido igual aí eu tenho bem aqui o pedido tem o número do pedido aqui certo? aí sim fica mais inteligente deixa eu explicar o que eu fiz aqui eu fiz aqui um select certo? eu vou verificar todos os produtos selecione p o produto é de produto selecione o id do produto from então eu estou verificando não, mas aqui está errado aqui tem que ser id categoria porque eu estou verificando não é o produto é a categoria muito bem agora sim vou selecionar se essa categoria está dentro desse select aqui e o que esse select aqui faz? ele seleciona para mim todos os id categoria que estão dentro desse carrinho de compras certo? é isso aí e o que está errado aqui ah, falta fechar falta fechar o que? ah, falta fechar aqui o select pronto pronto certo? vamos ver se isso aqui vai dar certo vamos atualizar aqui opa tivemos um erro vamos verificar qual foi o erro ah, faltou fechar o parênteses ó abri o parênteses aqui tem que fechar, né? onde que eu abri o parênteses? ah, é pessoal é aqui aqui fora certo? não espera aí ah, é esse parênteses aqui está sendo fechado aqui e este aqui tem que ser fechado aqui vamos atualizar aqui e ver o que acontece olha aí, pessoal olha aí, ó veja só vamos excluir vamos excluir elementos aqui vamos excluir elementos daqui ó veja eu tenho só categoria Delph o curso de PHP é categoria Delph de lógica é categoria Delph curso de Delph é categoria Delph, né? vamos aqui pro Home vou pegar bem aqui ó esse curso aqui qualquer um desses aqui é o que? categoria Banco de Dados tem dois produtos, não tem? vou clicar aqui, ó comprar olha o que apareceu aqui, ó os dois, ó ó apareceu aqui o Firebird e o MySQL aumentou a categoria porque eu tenho mais uma categoria se eu vier agora aqui e comprar, por exemplo qualquer um eu só tenho essas três categorias daqui, ó aí pronto vai aparecer todo mundo agora, ó entendeu? aí, lógico, né? se você quiser limitar né? isso aí ou se você quiser fazer um Range você pode colocar um Limit como é que eu faço um Limit? Simples demais, pessoal ó depois disso aqui, ó você pode colocar o More, The, By aí você pode selecionar por exemplo com P ID Produto Desk aí você vai limitar o Limit 0 por exemplo 5 você limita 5 produtos vou atualizar aqui ó 1, 2, 3, 4, 5 entendeu? você limitou apenas 5 produtos ah, eu quero me limitar 10 coloca daqui pra cá você então limita 10 produtos certo? então eu acho que com isso a gente finaliza aqui, né? veja o Buscar tá funcionando vamos tentar comprar daqui né? vamos pegar aqui esse XML comprei tá aí, pessoal já tá aqui, ó se eu excluir aqui ó já tá excluindo também certo? então nosso nosso sistema nossa loja ela tá toda legal você viu agora que o código ficou muito menor né? se você pegar aqui por exemplo categorias ah, não ainda falta trocar aqui categorias não trocamos ainda não peraí deixa eu pegar esse código aqui que é o padrão vamos vir aqui em categorias e vamos tirar isso aqui qual é o SQL da categoria? o padrão o ID categoria então vamos excluir isto aqui e vamos jogar isso aqui ó isso aqui tem algum ID categoria aqui setID getID categoria aqui já engraçado ele já chama isso aqui de ah não não tem ID categoria né? volta aqui rapidinho e onde que ah o ID categoria ele pegava daqui tá então vamos pegar daqui também fecha aqui tira isso aqui daqui isso aqui isso aqui também joga aqui isso aqui aí a gente pega bem aqui o ID categoria certo? aqui pra dar certo ó pra poder porque ele vem a consulta dele depende dessa categoria é o ID categoria é só que é escrito diferente tinha que ter um padrão como não tem padrão certo? então vamos para as categorias no home eu posso selecionar aqui em Delphi por exemplo ó ah mas aí é que tá eu não otimizei aqui ainda ah tá ainda falta aqui ó não peguei aqui ainda então vamos lá vamos na sidebar e temos que né ajeitar aqui a nossa sidebar olha como é bacana agora né a sidebar pessoal a sidebar é quase quase aquele produto só que quase que dava né a mesma estrutura nossa aqui só que não não é não mas quase que dava ó vou pegar aqui o endereço na sidebar joga aqui o endereço ok e aqui no isso aqui tudinho ah não daqui daqui não é aqui 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 eco endereço endereço confere deixa eu só pegar aqui no ainda aqui ó exato endereço href endereço produto get título produto só certo aqui 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 é de categoria já tá já tá pegando de categorias não pessoal tá errado tá errado tá errado tá errado tá errado vamos ver aqui ó endereço o que que deu errado então ó esse select aqui ó ele não está com é eles não está ele tem que tá nessa estrutura aqui ó peraí aqui ó nessa estrutura zinho aqui ó porque senão ele não vai pegar a categoria certo então select isso aqui ó até o end end ok ok atualizando continua dando erro aí de cat select pro é mas o que que deu errado vamos ver vamos chamar aqui o nosso endereço não lembro não tem endereço será se esse ponto e vírgula zinho aqui acho que não deve ser isso não vamos lá vamos atualizar aqui ver o que que ele e que qual foi ah mas é pior que bagunça foi aqui tanto não dá nem pra ver deixa eu ver se eu consigo copiar esse vem aqui ó tô vendo aqui o nome qual alguma coisa deixa eu copiar ele ver o que que tá não deu pra saber copiar aqui na linha 2 não mas isso aqui é só um notes eu acho pessoal que eu já sei é aquela mesma história aqui ó faltou o p bem aqui ou o c certo como eu tinha tirado voltei aqui então é aqui né aqui é igual a endereço acho que deve ser isso é não foi não continua dando erro ah lógico que vai dar erro lógico 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 é isso aqui ó é do produto então aqui tem que ser produto aqui é o objeto produto não é o this então é isso aqui que é o erro olha aí agora deu certo se eu for na categoria ele vai categorias 1 é 1 certo categorias 1 deixa eu ver aqui se vai funcionar categorias 1 aí ele chama o categorias cadê categorias? tá aqui aí select all product where id categoria igual ah tá entendi entendi porque que tá errado aqui pessoal ó tô pegando aqui né pelo id categoria não é isso então aqui na verdade não é isso aqui eu tenho que pegar pelo explode lembra do explode? tem que pegar o explode explode 1 por isso que tá dando erro atualizar aqui olha aí já deu né ó peguei a categoria 1 se eu pegar a categoria axis olha aí já deu se eu pegar a categoria matemática também já deu ok observa que eu passei aqui categorias se você quiser passar a categoria aqui ó podemos também onde? né aqui cadê? não é aqui não é cadê o sai de bar aqui ó tô passando aqui categorias mas aí eu posso naquele mesmo esquema né de passar aqui o outro endereço end deixa eu colocar só end então quem vai ser o meu end aqui vai ser só o daqui pra cá ó vai ser só essa parte aqui eu vou pegar aqui no caso não é não é produto né aqui é categoria então vai ser endereço vai ser página a página aqui é categorias e categoria slug e aqui barra barra o idcat esse moço aqui pronto é isso aí aí aqui eu passo o endereço o end no caso eu vou chamar de o endcat né pra ent de cat de categoria olha aí beleza vai dar certo vai não pessoal ainda não vai dar certo não quer ver ó atualizar aqui eu vou passar a categoria olha lá delf1 só que não dá certo por que que não dá certo porque aqui ó ele tem que chamar cadê categorias virou agora pra 2 ó aqui vai virar 2 agora e ele tem que pegar é o id atualizando olha aí ó agora deu certo aqui não imprimiu a categoria né isso é no categorias get categoria por que deixa eu ver aqui por que aqui pessoal por que que isso aqui tá aqui né se poderia ficar bem aqui ó e aqui ó não é assim ó setid detalhezinho né coisinhas que a gente tem que ter paciência de ir ajeitando ó agora deu categoria delphi você vê aqui ó categoria excel show de bola certo acho que eu já revisei tudo deixa eu ver se aqui vai vai ó já revisei já foi tudo revisado certo é em termos de visual algumas coisas ainda estão feia mas visual não é a programação não é o foco do curso maior é a programação pessoal deixa eu tirar esse esse negócio aqui que tá imprimindo a url pra não esquecer pra não deixar pra depois e esquecer então beleza né fizemos aqui já trabalhamos a loja como um todo já tá tudo beleza certo se tiver pessoal se tiver algum detalhe que você acha que está faltando manda um e-mail pra mim eu tento corrigir ou acrescentar mas se for um detalhe que esteja dentro da proposta certo dentro do curso não tenta querer uma outra coisa e tra... não é dentro do curso algum detalhezinho algum botão alguma coisa que de repente eu esqueci de falar se tiver alguma coisa nesse sentido você manda pra mim um e-mail que a gente faz aí tá bom então é isso aí na próxima aula vai ser a última aula do curso e o que nós vamos tratar olha só pessoal se eu vier aqui em admin se eu vier aqui em admin certo ele vai direto pra página de cadastro e lógico não pode né você tem que colocar uma senha pra poder barrar isso aí então a última aula é sobre isso aí aí a gente faz o deploy e aí encerra o curso muito bem agradeço por ter assistido o vídeo até o final lembrando sempre que esses vídeos são de autoria do colega Manuel Jailton com o qual eu tenho uma parceria há mais de 10 anos pra revenda de todos os cursos dele e lembro também que se você quiser um curso completo completo mesmo onde o colega Jailton ensina a criar um ERP que é um sistema de administração completa de uma empresa com PHP e MySQL curso esse baseado na versão mais recente do PHP e do MySQL onde ele aborda todos esses módulos aqui os cadastros cadastro de cliente cadastro de produtos cadastro de pedidos etc administração de pedidos loja virtual administração de compras controle de estoque controle da produção PCP administração de contas a pagar e receber como criar um sistema para emissão da nota fiscal eletrônica já na versão mais atual controle administrativo controle contábil fiscal e como integrar isso aí tudo é o curso mais completo de PHP que existe no mercado pessoal então preparamos esse endereço aqui pra você onde você tem todas as informações sobre esse curso todos os detalhes e o principal um preço mais do que especial um super desconto se você fizer a inscrição através desse endereço aqui quem quiser aprender de verdade o que tem de mais moderno em PHP através da criação de um sistema integrado completo um RP pra administração numa empresa não existe nada similar no mercado tá legal e não esqueça de se inscrever aqui no canal tem um botão inscrever-se não custa nada e a vantagem de inscrever-se é que sempre que um novo vídeo for publicado você será avisado utilize o campo de comentário pra deixar suas dúvidas sugestões críticas e por que não elogios eu posso demorar um pouquinho pra responder porque são centenas de comentários todos os dias mas aos poucos eu vou respondendo todos os comentários que vocês deixam aqui não deixem de utilizar o campo comentário e me ajudem na divulgação dessa série de 100 vídeo-aulas gratuitas de PHP quanto mais vocês ajudarem na divulgação quanto mais acesso mais lições eu trago aqui pra vocês tá legal muito obrigado mais uma vez por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição terem me acompanhado eu vou